Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar Só amar, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar E se você topar Os seus defeitos vão se completar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar